Eu não quero ficar sem você E a gente tá perdendo tempo Tá na hora de você voltar E acabar com o meu sofrimento Volta porque a gente se ama demais Toda briga de amor é assim Volta pra ficar outra vez bem pertinho de mim Volta porque a gente se ama demais Porque a minha metade é você Volta, volta Eu não quero te perder Volta, volta Eu não quero te perder O melhor do amor é amar E a gente tá perdendo tempo Tá na hora de você voltar E acabar com o meu sofrimento Volta porque a gente se ama demais Toda briga de amor é assim Volta pra ficar outra vez bem pertinho de mim Volta porque a gente se ama demais Porque a minha metade é você Volta, volta Eu não quero te perder Volta, volta Eu não quero te perder Volta, volta Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu não quero te perder